Seja bem-vindo mais um canal do Crente Podcast, é uma honra e um prazer estar mais uma vez aqui contando que Deus fez as maravilhas e o milagre que o Senhor fez na vida dos seus filhos, do seu servo, amém? E hoje, uma convidada que veio de longe, juntinho com seu esposo, e ela vai contar o seu testemunho, mas antes ela vai dar só um trechinho, um pequeno trecho do seu testemunho, amém? Glória a Deus, seja bem-vinda. Amém. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Jaqueline, sou lá de São Pedro da Aldeia, venho um pouco distante, são 12 horas de viagem, e eu estou aqui nesse dia para contar um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na minha vida, né? Tenho 38 anos de idade, e nesse tempo, Deus me tirou de uma raiz de amargura, através da doação, porque eu fui doada quando era criança, para uma outra família, fui criada sem pai, não podia gerar, não podia ter filho, e Deus curou a minha madre, né? Hoje eu tenho um filho, para uma regularia do Senhor, tenho um testemunho muito forte de restituição de casamento, sobre ser serva de Deus e dona de casa, um ponto que eu deixava muito a desejar na minha vida, era cuidar do ministério, cuidar da casa, então eu quero, nesse dia, deixar tudo aquilo que Deus mandar para edificar as nossas vidas. Glória a Deus! Testemunho forte, então não saia daí, amém? E vamos começar com esse testemunho maravilhoso e poderoso, amém? A pastora Jaqueline, ela veio com seu esposo, Wagner Moraes, isso, né? E o Wagner Moraes, ele contou seu testemunho aqui, o meu esposo, entrevistou ele, vai estar no canal, então corre, assiste o testemunho, que é forte e tremendo, em nome de Jesus, amém? E você, Jaqueline, pastora Jaqueline, perdão, cidade interior, região dos lagos do Rio de Janeiro, Igreja Assembleia de Deus, amém? Glória a Deus! Você crê que esse testemunho vai alcançar muitas vidas? Eu creio, eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então vamos começar, glória a Deus! Então, eu fui criada na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, nasci, não de uma forma formal, como toda criança nasce, O normal do ser humano é nascer num ambiente familiar, abençoado com seu pai, com a sua mãe E já a minha rota, a minha vida já foi um pouco diferente Desde o meu nascimento, foi muito sofrimento Então eu fui vítima de uma traição A minha mãe, ela é negra, ela era casada com um homem negro E ela tinha vários outros homens por fora do casamento Então ela traía muito o esposo dela E ela tinha um relacionamento com um senhor de idade E era um senhor que ele era português, ele não era brasileiro E ela não imaginava que o senhor de idade fazia filho E quando ela engravida, ela achou que ela estivesse grávida do esposo dela Então até então a gravidez foi fluindo até o final Como se ela estivesse grávida do esposo E ele negro, ela negra E no dia do nascimento, a grande surpresa Nasce uma garotinha branquinha, lourinha, bem clarinha mesmo Diferente do que ela pensava Isso, e ali ela tomou aquele susto Uau, como pode? Eu negra, meu esposo negro, nasce essa criança branca E ali ela ficou assim, sem saber o que fazer E ela saiu da maternidade E ela foi para casa E ela chegou com aquela criança E ali foi um impacto para toda a família E ali ela teve que falar a verdade do que aconteceu Só que ela não era uma pessoa normal Minha mãe já é falecida, ela faleceu ano passado A minha mãe biológica Eu não fui criada por ela E ali ela não era uma pessoa normal, que eu digo Porque ela possuía uma legião de entidades Então ela andava na Umbanda, no Candomblé Então eu fui a primeira filha dela, foi a primogênita Então o que ela fez? Ela não conseguia me aceitar de jeito nenhum Na verdade, não era ela Eram os demônios que habitavam nela Que já sabia do chamado de Deus na minha vida Desde o ventre materno Então já fazia de tudo para acabar com a minha vida Desde o ato do nascimento E ali a minha mãe, ela me doou para uma família Eu ainda com dias Com dias de nascida, recém-nascida Por incrível que pareça O esposo da minha mãe Ele me aceitou mais do que a minha própria mãe E ele não era meu pai Então ele cuidava de mim Ele me pegava no colo, ele cuidava de mim Só que a minha mãe não conseguia me aceitar de maneira nenhuma Então ela, escondida da família Me deu para uma pessoa Simplesmente me deu Igual você dá uma boneca Toma aqui, leva, vai cuidar da minha boneca E aí a minha avó Que é a mãe da minha mãe E a minha tia, que é a irmã da minha mãe Viram a moça saindo com a bebê no colo E a moça saiu com uma bolsa embaixo do braço E elas viram A não sei quantos metros de distância A moça levando a bebezinha no colo E a minha avó saiu correndo atrás Para ver Quem era aquela bebê A Jaqueline E aí quando viu Era a Jaqueline Aí a minha avó falou Não, você não vai levar essa criança E a mulher falou Não, eu vou levar essa criança sim Porque a mãe dela me deu ela para mim Agora ela é minha E a minha avó falou assim Na época todo mundo era espírita Era do candomblé Todo mundo servia as entidades na época E a minha avó falou assim para essa mulher Você não vai levar ela Porque se você levar ela O São Cosme e Damião Que é uma entidade demoníaca infantil Vai tirar ela de você Então você não pode levar ela Você traz ela agora aqui E a mulher devolveu Ela ficou com medo Ficou com medo Usou o nome de uma entidade para ameaçar E a mulher me devolveu Minha tia e minha avó me trouxeram para casa E dali Elas não me deixaram mais com a minha mãe Porque a minha mãe não conseguia me aceitar E ali o que aconteceu É a minha avó Ela veio a dar derrame E ela veio a falecer E o meu avô começou a cuidar de mim E tinha uma amiga da família íntima Que é Donal Deni O nome dela Que essa foi a minha mãe de criação Aí já entra uma terceira família E o meu avô Sempre cuidando de mim Eu bebezinha ainda Com um aninho E a Donal Deni Chegava na casa E falava para ele Se o senhor quiser Eu levo o Jaqueline para a minha casa E eu cuido dela lá para o senhor Porque o senhor não tem mais idade O senhor já é um senhor de idade E a minha tia Iracy Ela não tinha como cuidar de mim Porque ela tinha as filhas dela Tinha o esposo dela na época E não tinha como assumir essa responsabilidade Então meu avô Me deu para a Donal Deni Que foi minha mãe de criação E ela me levou Com dois aninhos de idade E me levou para um outro bairro E ali eu fui criada Dos dois anos Aos 17 anos Nessa família com Donal Deni Só que ali uma grande história começa Porque a minha mãe biológica Ela não aceitava Que a Donal Deni cuidasse de mim Por um tempo ela sumiu Mas quando eu comecei a pegar A idade mocinha de 8, 9 anos A minha mãe biológica Ela se apresentou E ela queria Me pegar de volta De toda maneira E a Donal Deni Ela falou Não Você não vai levar ela Porque eu estou criando ela até aqui E aí eu vivia dentro do centro de Macumba Com a minha mãe de criação Porque ela também era Do candomblé Então ali tinha festividade dentro do centro A gente comia Fazia roda no chão Junto com as entidades de criança Toda a minha infância Foi cercada com a entidade infantil É muito estranho isso É infantil É sempre E aí eu lembro muito nítido Tinha criança Muita criança ali Muitas crianças juntas Eu ali no meio E a gente comia os doces A gente comia a sopa Aqueles adultos estavam ali manifestados com espírito de criança Ele chupava o chupeta Aí comia igual criança Sabe quando o criancinha de um aninho come que se lambuza todo? Ele se lambuzava e falava igual criança Chorava E eu ali no meio achando aquilo normal Só que eu era novinha Tinha 7, 8, 9 anos Não tinha noção Não tinha noção E ali a gente comia junto Sopa A comida do centro E ali a minha mãe Ela me ofereceu E aí ela falava para a mãe de santo A mãe de santo falava para ela Que eu iria ser uma grande pombagira Olha isso Ela falava A pombagira é uma entidade muito terrível Todos nós já conhecemos Então Só que eu nunca aceitei Eu participava Mas eu nunca me envolvia Eu nunca gostei Aí quando a minha mãe falava Minha mãe de criação falava Vamos levar você na rezadeira Para ela rezar você Eu falava Não, eu não quero isso Não, eu não gosto disso Eu nunca aceitei Você tem que parar com isso Tem que parar com essa bobeira Aí a minha mãe Biológica Ela armou uma situação na época Eu tinha 10 anos de idade Teve uma festa na nossa família Minha família biológica E a minha mãe biológica me chamou Para me levar para um parque À noite E ela me levou para o parque Só que após o parque Ela me levou para um barracão Isso eu lembro muito nítido Ela me levou para um barracão Que ela morava Era em cima do morro Porque ela era uma pessoa muito humilde Financeiramente falando E ela me levou E ali ela começou Não era ela Era a entidade que estava nela Que tinha uma fúria muito grande pela minha vida Agora você sabe Que era Quando você era criança Você já tinha noção Não tinha noção Nenhuma E ali ela falou Não, você não vai mais ficar com a sua mãe Ha, 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 ha Você vai ficar comigo Você vai ficar comigo Você é minha Você vai ficar comigo Demônio falando Demônio falando E ali ela ficou muito nervosa E eu chorava Eu falava Não, eu não quero ficar com você Não quero, não quero Eu tinha 10 anos E aí ela começou a quebrar as coisas Dentro desse barracão Ela quebrou as coisas Eu sei que demorou muito tempo Aquela pressão psicológica Isso tudo vai gerando trauma Sim Porque isso tudo vai gerando trauma Dentro da gente Criança É, criança, não é? E vai crescendo, não é? Sim Com isso Na cabeça Vai crescendo com isso E vai crescendo cheia De questionamento Eu cresci Cheia de questionamento De muitas coisas E ali, depois de um bom tempo Aparece minha mãe De criação Junto com alguns familiares Carro de polícia O que está acontecendo? Aí ela fala Ela é minha filha Você não vai levar ela? Aquela confusão Mas, graças a Deus, deu certo E a minha mãe De criação Que criou você Me levou De volta para a casa dela E aí entrou na justiça Para pegar minha guarda definitiva Porque até então Meu avô tinha me dado para ela De mão beijada Sem nada em troca Sem assinar meu papel Sem papelada Sem essas coisas jurídicas Isso Aí ela acionou o juiz E eu tive que decidir Perante o juiz Com qual mãe Eu queria ficar E aí, na audiência Uma mãe em cada ponta Eu ali no meio Com 10 anos Tendo que tomar uma decisão Muito importante Pois é Aí eu decidi Que eu queria ficar Com a minha mãe De criação Porque ela era boa para mim Ela me dava as coisas Não me deixava faltar nada Só que Ela tinha uma parte Muito agressiva Qualquer coisa que eu falasse Ela queria me bater muito Ela me batia muito Era de cinto Era vara de goiabada E eu cresci Muito amargurada E virei uma criança Muito respondona Qualquer coisa Que falavam comigo Eu já respondia Mas por que essa revolta? Por causa das frustrações Criação É 11 anos 12 anos Já mocinha Né E aí quando eu fiz 10 anos Ela me tirou da escola De 9 para 10 anos Eu não falei essa parte Ela me tirou da escola E ela falou assim A partir de hoje Você não vai mais estudar Eu estudei até a quarta série E você também vai estudar até a quarta série Você vai ser igual a mim Você vai servir o mesmo santo que eu sirvo Ela falava santo na época Você vai servir o mesmo santo que eu sirvo E você vai andar comigo Você sabe qual é o seu destino Você sabe para que você foi chamada Olha que loucura Então ambas as mães Serviam As entidades O mesmo santo A mesma coisa E ela falava Eu vou te tirar de perto da tua família Porque eu não tenho sossego A sua mãe não me dá sossego A minha mãe biológica A minha mãe de criação dizia Que a minha mãe biológica Não dava sossego Vou tirar você daqui E com 10 anos de idade A gente foi morar em Cabo Frio E ali em Cabo Frio Com 10 anos Naquele sofrimento Ela me tirou da escola Eu fiquei de 3 anos e meio Sem ir para a escola Sem estudar mesmo Não estudei E eu sempre fui muito grande Acho que foi até o 14 14 anos Sim Meu Deus Muito tempo Muito tempo E morava eu A minha mãe de criação E dois filhos dela E os dois filhos já eram mais velhos Eram adolescentes Todos estudavam E você não Sim Sim Inclusive eles já tinham Terminado o estudo na época Porque eles já tinham Na época Vamos supor Eu tinha 14 10 Aos 14 Eles tinham já 19 Já tinham terminado E ela falavam E ela falavam assim para mim Você não Porque ela falava assim para mim Não era ela Era o demônio Então eu cresci Ouvindo Que eu era Prostituta Olha só Ela falava essas palavras para mim Uma criança de 12 anos Sabe o que ela falava para mim? Você Vai ser igual a sua mãe Você vai ser Prostituta Igual a sua mãe Sua mãe tem vários homens Você também vai ter Você acha que eu vou dar mole para você? Aí ela falava assim Você acha que eu vou dar mole para você? Não vou dar mole para você não Vou botar você na escola Para você ficar andando com um macho Ela usava esse Essa expressão Sim Esses termos Aham Esses termos E eu falava Tipo assim E de verdade Eu sempre fui assim Bem tranquila Né? Sim E eu fui Eu fui criando Eu fui crescendo com essa revolta Dentro de mim E ali Os meus irmãos Não entendiam A minha O meu jeito Porque eu fui crescendo Muito amargurada E muito respondona Com uma revolta tão grande Só que eles não entendiam Aí eles começaram também A me destratar Então eu convivi Até os meus 16 anos Naquela casa Como uma gata borralheira Vamos dizer assim Meu Deus O que a gata borralheira faz? Ela vai acordar de manhã Ela tem que fazer os afazeres domésticos Todinho Não podia estudar Estava proibida de estudar Então Uma verdadeira gata borralheira Então eu tinha que fazer as obrigações de casa E eles me acordavam Jaqueline, acorda Está na hora de arrumar a casa Cedinho Ai, quero dormir Que saco Me deixa dormir Vambora, garota Levanta lá, garota Ai, para de ser estúpida Então assim Eu cresci Com muitas palavras negativas Palavras de maldição Porque eu não vou falar aqui Mas ela me era muitas palavrões Sim Ah, porque você vai ser Vai ser vaga Entendeu? Meu Deus Vai ser Não sei o que é Era assim Pegou só você Só para maltratar Ela não tinha filha menina Ela nunca teve Ela teve cinco filhos homens E o sonho dela É ter uma filha menina Ela nunca teve Eu acho que se fosse Dela mesma Sangue do sangue Seria diferente Talvez seria Talvez seria Que a nossa luta É contra principada E potestade E não contra seres humanos E como ela era muito usada Nessa parte Sim Demonica Espiritual Malíquia Eu vi ela fazendo Rituais Trabalhos para as pessoas Acendia a vela Oferecia as coisas Para travar Não sei o que Das pessoas Sim Eu vi isso tudo Mas eu nunca me interessei Nunca gostei Então Aquele demônio Que atormentava a alma dela Porque ela não tinha A paz de espírito Então é aquilo Quem não tem paz de espírito Não oferece paz de espírito Se você está ferida Você fere Se você está amargurada Você amargura Você passa aquilo Que você tem Isso Então era uma casa pesada E eu cresci Debaixo dessa guerra E muita surra Era muita surra Tanto dos meus irmãos Quanto dela Eu apanhei muito Mas muito Muito mesmo Muito E eu chorava muito E quando eu fiz Meus 15 anos de idade Eu comecei a contestar Jesus Eu nunca tinha ido Para a igreja Mas eu comecei A contestar Jesus Eu falava assim Dentro do quarto Chorando Ah, se existe mesmo Jesus Se o Senhor existe Por que o Senhor Não me tira dessa vida As pessoas falam Que o Senhor existe E eu ficava Argumentando isso Me tira dessa vida Eu não aguento mais E aí com 17 anos Teve uma briga Muito feia Dentro de casa A qual Eu levei uma surra Muito grande Fiquei toda marcada Com 17 anos Aí eu resolvi Sair de casa Sair literalmente Falei Nunca mais eu volto Para essa casa Não quero mais Eu tinha uma amiguinha Eu cresci no bairro Jacaré Em Cabo Frio É uma comunidade E aí eu tinha uma amiga E aí eu falei Para a minha amiga Marta O nome dela Ela vai ver depois Esse testemunho Ela vai falar Hoje nós somos amigas Até hoje Desde os 13 anos de idade Até hoje Um bom tempo É um bom tempo Amizade sólida E aí eu falei Marta Me leva para a sua casa Por favor Porque você tem família Você tem pai Você tem mãe Ela tinha pai E tinha mãe Você foi criada Com a sua família Você tem família E me ajuda Por favor E eu amava a mãe da Marta Ainda amo até hoje E aí eu falava Tia Me ajuda Me leva para a sua casa Eu não quero mais viver nessa vida E eu tinha 17 anos E aí eu fui para a casa da Marta E aí a minha mãe Foi para a casa da Marta Lá no portão dela Fez um barraco Arrumou uma confusão Sua endemoniada Sua isso Sua aquilo Você vai voltar para casa agora Vai voltar para casa agora Seu lugar é lá dentro Eu não quero mais voltar Aí eu chorava Tia Fala com ela Por favor Não quero voltar Olha que coisa E aí Ali Eu ganhei minha independência financeira Com 17 anos Eu sempre fui muito responsável Mas você voltou para casa Nunca mais voltei Nunca mais Nunca mais Com 17 anos eu saí de casa mesmo E nunca mais eu voltei Só que eu esqueci de falar Que eu comecei a trabalhar Com os meus 10 anos de idade Porque ela me tirou da escola Sim Ah lembrei Eu voltei a estudar Com 17 anos Quando eu saí de casa Que eu fui procurar uma escola Me matriculei no supletivo Fiz na época Porque eu estava sem escola Sim Entendeu? Então fiquei Muito tempo E tem que ter estudo Estudo Tudo certinho Estudo Tudo certinho Sim E eu sempre tive essa coisa comigo Não Eu tenho que ser alguém Eu tenho que estudar Eu tenho Mas assim E era Deus já comigo Eu não tinha esse entendimento Isso Mas ali já era o próprio Jesus Me conduzindo Filha eu estou contigo Eu estou te sustentando Então Mais a frente Quando eu ganhei maturidade Conheci realmente Jesus Eu fui entender isso Então com 10 anos de idade Voltando um pouquinho Eu comecei a vender calcinha De porta em porta A minha mãe Ela tinha uma amiga Que ela tinha uma fábrica De calcinha infantil E eu lembro que eu vendia As calcinhas na época Por um real No bairro Jacaré Aí 10 anos de idade Eu sempre fui alta Desenvolvida Sempre falei muito Sempre fui comunicativa Sempre fui muito falante E eu batia De porta em porta Moça Você quer comprar calcinha Um real Um real E eu dividia meio a meio E eu vendia muitas calcinhas Todos os dias Aí o nome da amiga Da minha mãe Era Dona Beth Ela falava Essa menina Dona Chiquinha Dona Chiquinha É o apelido Minha mãe de criação Essa menina Ela é boa Para essas coisas Ela vende tudo Porque eu era muito comunicativa Aí eu pegava Aquele dinheirinho Comprava bala Doce Aquelas coisas de criança E aí com 11 para 12 anos Eu comecei a vender Saídas de praia Biquíni Canga Na Praia do Forte Em Cabo Frio Aí eu colocava No ombro É uma vara Que tem comprida Cheia de canga pendurada Já viu? Sim Na Praia tem bastante Lá em Porto de Galinhas tem Viu? Tem Com 12 anos Mas eu não parecia Que tinha 12 não Eu parecia que tinha 15, 16 A altura Isso Me lembro até Minha filha Laura O pote já Não de criança Já parecia mais de adolescente Isso A minha filha Laura Ela tem 10 Só que ela parece que tem 13 Porque ela é muito grande E eu era assim Bem desenvolvida E comunicativa Então eu vendia Eu só saia da praia Depois que eu vendesse Todas as cangas Todas as saídas de praia E aí eu Fui trabalhando Aí com 13 anos Eu falei com a minha mãe De criação Falei Olha mãe Eu vou trabalhar Na rua dos biquínis Rua dos biquínis É a Gamboa É um bairro chamado Gamboa Em Cabo Frio É um ponto turístico Porque eu quero Ter minha independência financeira E lá vou ter um salário fixo Aí pra quê? Não você não vai trabalhar fora Porque você vai arrumar Homem na rua Porque você é uma safada Eu falei Eu nem namorava Meu Deus Eu nem namorava Sabe Bem tranquila Começava a falar aquilo Não Porque você Porque você vai ficar Você vai ficar rebelde Você vai conhecer amizades Que vai te levar a fazer besteira Você vai arrumar Homem na rua Isso não é legal E eu bati o pé Falei Não eu vou Não vou fazer nada Não confie em mim Por favor Eu tava sem estudar E aí eu fui pra Gamboa Trabalhei na loja de biquíni Vendi a beça Ganhei um dinheirinho bom No verão Juntei Comprei minhas coisinhas Sempre trabalhei Desde muito novinha Então sempre fui muito Batalhadora Ou seja Sempre fui muito esforçada Sem ninguém precisar dizer assim Vai lá e faz Você tem que trabalhar Você tem que Nunca falaram isso pra mim Já era algo de mim Então já cresci com isso Engraçado Porque eu não tive incentivo Então ali acho que já era o próprio Deus Me preparando pra vida futura Pras coisas que ele tinha pra mim Então como Voltando nos 17 anos Eu saí de casa Fui morar com essa minha amiga Comecei a trabalhar Voltei a estudar Fiz supletivo Ali eu consegui me formar Terminei meus estudos Entrei na faculdade de administração de empresa Me matriculei Paguei minha faculdade todinha Os quatro anos Tudo com dinheiro do meu só Do meu trabalho E eu me orgulho Falar isso Sem depender de ninguém Nunca tive assim Um pai e uma mãe Pra falar assim Filha Toma aqui Paga sua faculdade Porque é muito fácil Você punhou atrás de tudo Sim Eu me orgulho muito disso Muito Porque desde pequena Sempre muito esforçada Porque quando você cresce Num ambiente familiar Com seu pai Com a sua mãe Você tem filho? Tem uma filhinha Tem uma filha Você dá todo o amor do mundo pra ela Ela é o amor da sua vida Sua princesa Você vai pagar a melhor faculdade Vai investir no estudo dela Sim Não é? Então ela tá crescendo Num ambiente familiar Com o pai Com a mãe Então essa menina Ela tem tudo pra crescer Sendo uma bênção Sendo uma menina Influente Sem trauma Porque você tem conhecimento Da palavra Você tá instruindo E tá dando tudo do bom e do melhor Isso Eu não tive isso Sabe? E então Foi algo Assim Eu vejo Deus em todos os detalhes Porque foi Ele que me impulsionou A fazer cada coisa E Ele cuidando E Ele cuidando E Ele cuidando Sempre cuidou Sempre E continua Sim Sempre Até hoje Então ali eu fui com 18 anos Saí da casa da Marta Aluguei uma kitnet Pra mim Uma casinha Arrumei um emprego Numa loja de roupa Num centro de Cabo Frio Aí comecei a trabalhar E ali comecei a trabalhar E aí comecei a sair Eu gostava muito de balada Comecei a gostar muito de noitada De balada Só que sempre com juízo Eu sempre fui juizada Nunca fui assim doida Assim Sempre Mas eu gostava de dançar Muito E aí veio na minha fase Uma fase na minha vida Como eu posso dizer É um pouco assim É Piriguete Sabe? Assim Já vou falar Aquela fase E eu comecei a botar Pirce no umbigo Pirce na orelha Pirce no nariz E aí comecei a usar As roupas coladas E eu falei Meu Deus Aí eu saia muito Eu saia de segunda a segunda Dançava muito Até o chão Gostava de funk De pagode Tinha uma rotina assim De vida muito louca Chegava em casa Sete horas da manhã Tendo que pegar Oito horas da manhã No serviço Pois é Comecei a sair muito Só que eu nem queria saber De Jesus E Jesus todo momento Ali do lado O tempo inteiro Zelando E eu nem aí Para ele Meu Deus Olha Vou te falar Que se eu soubesse Que era tão bom Servir a Jesus Eu já teria ido Há muito tempo Aí eu paro Olha assim Gente Quanto tempo Que eu perdi Da minha vida Podendo estar mais presente Um relacionamento profundo Com ele Como é diferente Do mundo lá fora Muito O olhar muda Eu sempre fui uma pessoa Muito alegre Muito comunicativa Só que cheia de ferida Na alma Só que eu sempre fui muito sorridente Então ninguém sabia O que eu estava sentindo Ninguém Jaqueline é legal É simpática É sorridente Eu tenho até o nome De um livro Que Deus me deu Já um título Um dia eu vou escrever Esse livro Que o tema Não vou falar não Não vou falar o tema Não ia falar Mas Deus Calou minha boca Que é agora Porque alguém pode ver E pode pegar Não Então vamos deixar No secreto É no secreto Eu tenho até o nome De um livro Porque eu sempre Levei tudo muito No sorriso E o sorriso Esconde muita coisa Sim Não é É E eu tenho até um vídeo Que rola na internet Que as pessoas falam assim Ah vai tudo bem Numa entrevista Para uma pessoa E ela fala Vai tudo bem Vai tudo bem mesmo Ela fala Vai tudo bem Aí ela começa a chorar Sorrindo Porque Até o depressivo Sim Nossa Mas eu não sabia Que estava depressivo Estava tão feliz Tão alegre Sorridente O tempo todo E você não sabe O que essa pessoa Estava sentindo Por dentro Sim O sorriso Esconde muita coisa Exato Muita E as pessoas Se escondem Atrás do sorriso Porque não querem Mostrar suas dores E muitas das vezes A pessoa tem as dores Mas ela nem reconhece Que tem Porque eu não reconhecia Eu achava Que eu era normal Só que aí Com 19 anos de idade Eu conheci O meu primeiro esposo Conheci Na boate Na noitada Aí casei Noivei E ali A gente saia muito Bebia Dançava E ali a gente Construiu uma família Me casei Ali eu não podia gerar Eu engravidei A primeira vez Tive um aborto Espontâneo E Eu tive que fazer Uma cirurgia Uma curetagem E o médico falou Olha Você tem muita dificuldade De engravidar Para você engravidar É quase difícil É raro E o meu sonho Era ser mãe Então Deus colocou Na época Um homem muito bom No meu caminho Sabe Não vou ser hipócrita Falar Não era bom Era sim Era um homem bom A gente tem um bom relacionamento Até hoje Hoje a gente parece irmãos Vou chegar nessa parte Você vai entender O que eu estou falando E aí A gente Eu não podia gerar Até um dia Que eu perdi Essa criança Com 23 anos de idade Você tinha 23 anos 23 Que eu perdi um bebê E aí o médico me deu esse laudo E falou que eu não poderia gerar Porque meu útero Não tinha sustentabilidade Para sustentar um bebê Porque era retrovertido Ele me explicou um monte de coisa Que eu não estou lembrada agora Aí eu fui num culto Que uma amiga me chamou E ali Nesse culto Um profeta de Deus Falou assim Olha Deus manda te dizer Que hoje Ele está te curando Dessa esterilidade Porque essa criança Que você perdeu Há dias atrás É um testemunho Para o nome de Deus Ser glorificado E aí eu chorava tanto Olha A conta de hoje Há nove meses Você vai gerar E aí ele foi muito forte E meu sonho Era ser mãe Aí eu casei Na igreja Tudo direitinho No civil Nós casamos E realmente A promessa se cumpriu Eu engravidei Mas você estava Indo na igreja? Não Ou não? Você não estava indo? Só visitei aquela vez Ah sim Não continuou? Só visitou? Não Só visitei aquela vez Porque eu estava muito mal Sim Porque eu tinha perdido um bebê Muito mal mesmo Cheguei a ficar com quase depressão E minha amiga falou Jaque Vamos numa igreja ali comigo Para você receber uma oração E eu fui ali Recebi muito de Deus Só que Recebi naquela hora Igual muitas pessoas hoje em dia Vai na igreja Porque está precisando Infelizmente Se não for pelo amor Vai pela dor E hoje as pessoas Vão para a igreja Para ouvir a profecia Elas não vão Só quer receber Só quer receber Não quer oferecer Não quer doar o seu coração Para Jesus E eu era assim Eu já fui um crente Então até eu entender A função de Jesus Na minha vida Até eu descobri ele De verdade Foi um processo muito longo E ali eu engravidei E com seis meses Aí minha placenta Ela descolou Ela soltou E eu estava em casa Sentada E de repente Eu senti uma quentura E quando eu levantei A placenta Ela caiu no chão Ficou pendurada E aí o bebê Começou a se mexer Dentro da barriga Começou a ficar Se mexendo Se mexendo E aquela sangueira Muito sangue Eu tive uma hemorragia ali E era longe do hospital Foi um momento assim Muito terrível Meu Deus E eu comecei a chorar E eu comecei a falar Mas Deus O Senhor não me prometeu Que ia ter uma criança Como é que vai sobreviver Como é que vai viver Uma criança De trinta e duas semanas Trinta e uma semanas E aí Meu esposo na época Ele me pegou no colo Me levou para a maternidade Que a gente morava Em Arraial do Cabo E a maternidade Era em Cabo Frio Então de Arraial Cabo Frio De carro são uns 20 minutos 15, 20 minutos E eu morava No terceiro andar Na época E aí quando eu cheguei No hospital O doutor falou assim Se a criança Não estiver morta Porque não tem placenta Sobe com ela Lá para cima Sobe com ela Nossa Que recepção Aí me botaram Aí me botaram no carrinho E foi uma correria Muito grande Me levaram lá para cima E minha barriga Mexia muito Porque a criança Estava dentro da barriga Sem oxigênio Porque o que dá oxigênio Ao bebê É a placenta Se eu estava sem placenta O bebê Estava sem ar Enfim Abriram minha barriga Muito rápido Foi cesárea E tiraram a criança Ele nasceu Com apegar 1 Não sei se você sabe O que é isso Todo bebê Quando nasce Tem uma escala De 0 a 10 É uma nota Que eles dão É de saúde Do bebê Que se chama Apegar A sua filha Quando nasceu Se você verificar Ela tem um apegar E um apegar De uma criança saudável É de 8 a 10 10 é uma criança É a nota limite Sim E o apegar 0 É de uma criança morta Né Quando um bebê Nasce morto O apegar 0 E meu filho Nasceu com apegar 1 O apegar 1 É semi morto Ele nasceu É semi morto Ele nasceu É apagado E ali levaram ele correndo Ele nasceu roxo Muito bem miudinho Aí um anestesista veio Fez um carinho E falou assim Mãezinha Deus não te prometeu Essa criança? E ele não sabia daquilo Deus usou aquele anestesista Ele fez um carinho assim Deus não te prometeu Essa criança? Eu falei Ele prometeu Chorando muito Eles lá me costurando Levaram o bebê Eu nem ouvi meu filho chorar Aí eu falei Sim, prometeu Aí ele falou Então, se Deus prometeu Ele vai cumprir Seu filho não vai morrer Você crê? Eu falei Eu creio Três dias depois Eu fui ver meu filho Na UTI Fiquei dois dias Na maternidade Sem um bebê Que dor insuportável Ai, que dor insuportável Meu primeiro filho Meu sonho era ser mãe E aí eu saí da maternidade Fui ver meu filho Na UTI Ele ficou 30 dias na UTI Quando eu cheguei na UTI Vi aquela criança toda entubada Cheia de cano Fio Cabecinha furada Pezinho Mãozinha furada Pequenininho Nossa, eu quase infartei Eu tive uma crise de choro Me joguei no chão da UTI E aí as enfermeiras vieram Calma, mãezinha Calma, mãezinha Meu Deus Pois é E ali Ele ficou 30 dias na UTI Fez transfusão de sangue Fez cirurgia E cada dia que eu chegava ali Ah, mãezinha Isso é um milagre Seu filho tá muito ruimzinho Tá muito fraquinho Ele não se mexe Tem que pegar peso Sempre E orando, orando, orando Aí fui buscar Jesus Falei, vou pra igreja Cheio de ponto de resguardo Vamos pra igreja Vamos buscar Jesus Porque A maioria das pessoas é assim Deus coloca a gente no estreito Pra chamar a nossa atenção E ali Eu fui buscar A Jesus na igreja Fui pra igreja Aí na época o pastor foi lá Orou ele na incubadora O bebê E a gente orou, 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 orou E para a honra e glória do Senhor Ele saiu da UTI Saiu com 30 dias Glorificado seja o nome do Senhor Meu Deus Deus cumpriu Cumpriu Ele cumpriu Verdadeiramente Ele cumpriu Ele não é um Deus pra mentir Isso Isso Deus é Além de falar a verdade Ele é a verdade Isso Ele é a verdade Então o que eu quero dizer Com esse testemunho Do meu filho Se aquilo que Deus prometeu Você não está vendo nada acontecer Porque parece que nada está acontecendo Mas se Deus prometeu Não é porque você não está vendo acontecer Que não vai acontecer Isso Aí mesmo que vai acontecer Quando você vê tudo ao contrário Tudo desandando Quando você vê que não tem mais jeito Aí Deus entra E Ele cumpre a promessa Sim Se Ele falou Ele já assinou Embaixo está falado Não tem inimigo Não tem pessoa Que roube a sentença de Deus Glória a Deus Sim E Ele prometeu Ele cumpriu E meu filho hoje Miguel Está com 12 anos Para a honra e glória Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Que benção É uma benção na minha vida Glória a Deus É perfeito É normal Ele teve algumas sequelas Na época Quando era bebê Demorou muito a andar Demorou a sentar Demorou a falar Ter dificuldade É, teve muitas dificuldades Mas hoje Ele é uma criança normal Normal mesmo Um filhão que me ama Muito carinhoso Meu primogênito Nem parece que passou por tudo isso Não parece Que ele passou E aonde ele vai Ele fala Oi, eu sou o Miguel Eu sou um milagre Ele se apresenta Eu sou o Miguel Eu sou um milagre E é E é um milagre Ele é um milagre, né Ele fala Olha, meu nome É aquele que é igual a Deus O significado Ele é uma graça Ele é muito comunicativo Eu tenho certeza Que essa parte do meu testemunho Vai alcançar muitas mãezinhas Que tem dificuldade de engravidar E Deus já prometeu E Deus vai cumprir Porque assim como Ele cumpriu na minha Vai cumprir também na vida de quem está ouvindo Eu tenho certeza E aí Depois que eu tive o Miguel Com vinte e poucos anos de idade Eu fui descobrir e entender Que a minha amargura Que a minha revolta Porque eu era uma pessoa muito Com uma revolta muito grande Eu não conseguia ter um relacionamento Bom de amizade Eu não conseguia ter um relacionamento bom Familiar com ninguém Porque eu tinha uma amargura Mas por que que eu descobri essa amargura? Porque um dia conversando com uma pastora Ela falou assim Jaque Você tem que voltar ao seu passado E rever algumas coisas Eu falei assim Como assim? Aí ela Como que foi sua infância? Eu comecei a contar Ela falou Jaque Eu já entendi tudo Você tem falta de paternidade Pelo que você me falou Você tem falta De ter uma família E você quer construir a sua família Só que você não está conseguindo Construir a sua família De uma forma eficiente E eficaz Porque você não teve uma base familiar Você não teve um pai Uma mãe Não teve uma família consolidada Que serviço de exemplo Sim Mas eu cresci Você acredita que eu cresci com essa missão? Eu quero ter uma família Eu sempre cresci com isso Eu quero casar Eu quero ter filho Eu quero ter uma família Eu quero ser muito abençoada Para os meus filhos Eu quero ser Para eles a mãe Que eu não tive Eu sempre cresci com esse foco Essa era a minha missão Antes de ser cristã Só que eu não Você queria ter uma família diferente Da família que você teve Eu queria ter uma família normal O que era família normal Para mim na época? Uma família normal Composta por pai Mãe Ter filhos Os filhos serem criados Pelo pai Pela mãe Então Essa era a minha missão Só que eu não conseguia Porque Eu tinha essa falta Porque eu tinha essa falta De paternidade Eu não sabia E aí quando eu conversei Com essa pastora Ela me acendeu uma luz E aí eu comecei a orar Em cima disso Só que eu não estava Firme no Senhor ainda E aí Um belo dia Tomando um banho No chuveiro E esse momento Foi muito forte na minha vida Eu fui tomar um banho Meu filho era bebezinho Eu tinha 25 anos 26 E ali Deus Se manifestou De uma forma extraordinária Eu comecei a sentir A presença dele Muito forte E eu comecei a chorar Muito, muito, muito E de repente Vem uma voz No meu ouvido E a voz falou assim Nunca mais Diga que você Não tem pai Porque eu sou O teu pai Depois que Coisa linda, né? Aí depois veio a cantora Valesca Maísa E lançou aqui Louvou Eu sou teu pai Aí eu me derramei Quando eu vi aqui Louvou Eu falei Você louvou da minha vida Porque um dia Deus falou isso pra mim E Deus não usou Ninguém pra falar Eu ouvi Ele falou Eu sou teu pai Aí ele começou a palestrar Sou eu que estou com você Desde a tua infância Desde a sua juventude Sou eu que te levantei Sou eu que te livrei Daqueles demônios Sou eu que Que estou te forjando E ali Deus me curou E eu comecei pra igreja Comecei a frequentar a igreja Comecei a caminhar com Jesus Só que eu não conseguia me firmar Porque eu gostava muito de balada Nunca fui de bebê muito Mas eu sempre gostei muito de balada De dançar muito E ali eu fui pra igreja Comecei a caminhar E eu usava roupas muito curtas Muito decotadas Muito vulgar A forma que eu me vestia Era muito vulgar E ali Aí eu não ia mais pra igreja Quando eu saía Às vezes eu ia pra igreja E aí no dia seguinte eu saía Aí dançava Voltava de madrugada pra casa Às vezes eu bebia algumas coisas Aí eu não ia mais pra igreja Porque eu não me sentia capaz De voltar pra igreja Porque Hoje em dia eu entendo A maioria das pessoas são assim Que não conseguem se firmar com Jesus Elas começam pra igreja Aí cai Sai Bebe Fuma Faz alguma coisa errada Não se sente capaz Tem vergonha de Deus De pisar na igreja Ah, eu não posso pisar na igreja Porque Deus não vai me aceitar Porque eu sou uma pessoa pecadora Eu só falei Eu já tive esse pensamento E eu não consegui me firmar por isso Aí um dia a pastora falou assim Jaque Olha Vamos fazer um combinado A partir de hoje Mesmo errando Pecando Fazendo coisa errada Mesmo saindo Dançando até o chão Usando a roupa que você usa Mesmo bebendo Você vai pra igreja assim mesmo Se você saiu sábado E chegou em casa de manhã No domingo À noite, no domingo Vem pra igreja Não fica com vergonha Porque Deus entende o seu processo Deus entende a sua caminhada Cada pessoa tem um tempo E vinde como estás Como diz a palavra Você não precisa deixar de beber Deixar de dançar Pra depois vir Porque as pessoas falam isso, né? Ah, eu vou deixar de fumar Vou deixar de me prostituir Vou deixar de fazer coisas erradas Pra depois ir pra igreja Não Você vem como você tá, né? Porque a libertação tá na caminhada Mas você não vai permanecer assim Exatamente Deus vai te Né? Vai te moldar ali Vai te transformar em Do jeito que ele quer Isso aí Do jeito que ele quer A gente Ah, eu vou Mas eu vou ser assim E sempre vou ser assim Não Isso Você vai como tá Mas você não vai permanecer Exatamente Como está em Deus Sim, porque a libertação Ela está na caminhada Isso Ninguém é liberto da noite pro dia Se alguém entrou na igreja hoje E amanhã Fala que tá liberto É mentira Porque a libertação Ela é diária É contínua Demora um processo Né? O demônio não O demônio você pode Eu posso orar agora aqui Expulsar um demônio Ele vai sair O demônio vai sair Eu vou expulsar Mas amanhã Se a pessoa der legalidade Ele vai voltar de novo Isso mesmo Né? É Então a libertação é diária É na caminhada Né? Então Eu comecei a entender isso Ah, eu fiz o que a pastora falou Falei, tá bom, amém Vou fazer isso Porque eu quero ficar firme no Senhor Não posso Sei que eu renovei minha aliança Mais nove vezes Foram seis anos na igreja Renovando a aliança Demorei seis anos pra me firmar Sim É Então você que tá ouvindo Você que tá ouvindo esse testemunho aí Ah, já Que eu não consigo me firmar de jeito Eu já tentei Já fui Já renovei minha aliança Não desista Porque eu depois de nove vezes Eu consegui E tô aqui Né? Pra honra e glória do Senhor Vou firme Então não desista de caminhar Vá com carrapicho mesmo Vá do jeito que tá Porque na caminhada Jesus vai sarando Vai curando Vai te libertando Vai libertando Isso aí E ali Eu comecei a caminhar Eu descobri que eu tava grávida Minha filha Laura A segunda filha Meu filho tinha Dez meses Quando eu descobri Que eu tava grávida da Laura Quase infartei Queria tanto ser família A família já começou a crescer Jesus me curou Jesus me curou Por completo Naquele culto que eu fui Que o profeta me entregou Né? Aí engravidei da Laura Foi um baque muito grande Aí quando a Laura nasceu O Miguel tinha um ano e meio Então estava eu em casa Com o bebezinho de um ano e meio E a Laurinha De De recém-nascida E ali começou um processo Muito grande No meu casamento Porque Eu me transformei Quando eu engravidei Da minha filha Eu me afastei da igreja E eu fiquei muito atribulada E ali eu comecei a amaldiçoar O meu casamento Nessa época Eu comecei a amaldiçoar O meu casamento E eu não aguentava Olhar pro meu ex-marido E eu fui muito tola Sabe? Eu não aguentava Olhar pra ele Eu amaldiçoava Eu falava muita bobeira Pra ele E aí o que ele fez? Ele foi e procurou Uma outra pessoa Encontrou O diabo armou uma isca E ele começou A se relacionar Com uma outra pessoa E quando eu descobri Que ele estava Com outra pessoa Num relacionamento sério Em outra cidade Eu e minha filha Já estavam quase nascendo E quando a minha filha Nasceu Ele estava com um relacionamento Com outra pessoa E ali pra mim Foi um baque muito grande Porque Foi a primeira traição Que eu descobri Na minha vida E eu olhava pra ele Como uma figura de pai E eu queria Que ele fosse Meu pai Só que depois Com o tempo Eu entendi Que o marido Tem a função Do marido Não tem a função Do pai Depois que Jesus Me curou Falou que ele Era meu pai Porque até Eu entender isso Eu briguei muito Com meu ex-marido Porque eu queria Que ele fosse Como um pai Pra mim Não entendi A função E aí Quando a minha filhinha Nasceu Recém-nascida Ela nasceu Grande Nasceu linda Nasceu no tempo Certo Graças a Deus Não tive problema Nenhum Com ela Na gestação Deus foi fiel Porque eu fiquei Muito traumatizada Da gravidez do Miguel E quando eu engravidei dela Eu achei que fosse Passar tudo de novo Falei Ai meu Deus Agora a menina Vai nascer prematura E eu vou passar Esse processo todo de novo Fica aquele trauma Sim Muito E aí foi tudo perfeito Só que Eu tive esse processo Da traição Então foi a primeira Traição Que eu descobri Na minha vida E pra mulher É um baque muito grande Então Eu já tinha me curado Daquele trauma familiar Então tudo que eu mais ia lá Tudo que eu mais queria Era minha família bem Só que eu não Eu não posso atribuir A culpa 100% do homem Porque a Bíblia diz Que a mulher sábia Ela edifica Sua casa E a tola Destrói Com as suas próprias mãos Sim Né Então ali Quem conhecia a palavra Quem caminhava Quem ia pra igreja Era eu Não era ele Então eu que tinha que ser A mulher sábia Eu fui muito tola Então eu dei essa brecha Essa legalidade E ele Se envolveu Com essa pessoa Essa mulher Que ele se envolveu Era uma mulher De Minas Gerais Uma mulher que mexia Com magia negra Coisas muito grotescas Ela Tinha um espírito Da Pomba Gir Uma mulher toda tatuada Bem carregada Bem pesada E ali Ela começou A fazer trabalhos Pra poder Separar Na época E ele ficou cego Na época E aí Eu orando Voltei pra igreja Voltei Voltei pra Jesus Tive que voltar Estreito Meu Deus Mais um processo Da minha vida Senhor Que luta E ali Voltei pra igreja Comecei a orar Orar Deus restitui o casamento Aí eu fiquei firme Com Jesus Fiquei firme Com o Senhor Nunca mais me desviei Fiquei firme Eu falei Agora eu quero O meu chamado Agora eu vou Focar no meu chamado Restitui o meu casamento Tenho uma família Abençoada Tenho dois filhos E agora vai ser Uma nova fase Na minha vida Eu sei que no tempo certo Ele vai vir também Olha só Pois bem Eu comecei a me envolver Na atividade religiosa Da igreja E eu quero entrar Nesse assunto Porque isso é muito sério Tem muitas mulheres Que estão dando Mais cortesia Doando mais o seu tempo Pra igreja Para os pastores Para os líderes Do que pro seu próprio esposo Sua própria família E eu comecei a me envolver Numa atividade religiosa Tão grande Ali eu comecei a pegar função Dentro da igreja Eu era líder de jovens Eu era líder das mulheres Eu era secretária da igreja E ali eu tinha Eu dirigia círculo de oração De tarde Ali eu comecei E Deus começou a me fazer A crescer espiritualmente Só que eu não soube lidar Com isso Eu não tinha maturidade E eu comecei a me envolver Numa atividade religiosa Infinita Só que eu não poderia Eu tenho que ter Tudo que você faz Tem que ter um meio termo Principalmente Quando seu esposo Não é evangélico Não é? Então eu comecei a deixar As crianças em casa Sozinha com ele E aí ele reclamava Falava Jaqueline Olha a família Olha a casa Olha as coisas Vou ter que fazer comida E eu Ah resolve aí Resolve você Não sei o que Estou servindo a Deus Você deveria fazer o mesmo Que não sei o que E comecei a me achar Tipo a Santa Rona Querendo debater com ele Olha só que loucura Meu Deus Tudo errado Pois é E na época Na época pastores Tem reunião hoje De obreiro Tem reunião não sei o que Vambora Vambora E eu arrumava confusão Com ele Para eu ir para a reunião Cadê a mulher submissa? Cadê a mulher sábia? Cadê? Né? Sim E aí eu deixei muito a desejar Nessa área E o crente Que estava abafando Crente que é a mulher de Deus E as pessoas na igreja Na época eu era missionária As pessoas na igreja A missionária já Que ora por mim E eu orava pelos jovens Eu cuidava dos jovens Orava pelas pessoas Era usada ali por Deus Pela misericórdia Só que eu não cuidava Da minha família Louça suja Na pia Hoje eu não tenho vergonha Nenhuma de falar essas coisas Porque eu fui curada E uma mulher de Deus Ela não pode Fazer a obra de Deus Sabe? Com a casa imunda Com a casa suja Porque isso dá legalidade Para espíritos imundos Espíritos malignos Não é? Então a gente tem que fechar Todas as brechas Sim Não é? Se for necessário Faltar um culto Para sentar E deitar com seu esposo ímpio Para assistir um filme Amém Vai agradar a Deus Né? Porque Deus Nosso maior altar de adoração É dentro da nossa família Dentro da nossa casa Sabe? Isso E a gente tem que Preservar isso Primeiramente Deus E segundo vem Família Isso Depois igreja Eu não Era Deus Igreja E família Família era em terceiro lugar Aí não dá Meus filhos eram menores Sabe? Aí todo mundo falando Na minha cabeça Já que está errado Vai ficar com seu esposo Vou dar atenção E eu não Estou fazendo a obra Ele não entende Não sei o que Enfim Sabe o que eu fiz? Tem mulheres que falam Ah meu esposo me traiu Mas por que o seu esposo Está te traindo Entende? Por que? Tem um porquê É porque Às vezes você culpa muito o marido Eu sei que tem mulheres Que estão me ouvindo agora E vai começar a analisar Aonde que ela está errando Por que o esposo traiu Ah mas ele traiu Porque é sem caráter Pode ser Mas pode ser que não Porque a Bíblia não fala Que o homem Sabe ou edifica Fala que é a mulher Então Deus Deu essa atribuição A mulher Porque quando a mulher Ela é sábia Ela edifica E converte o marido Eu já vou entrar Num outro testemunho De edificação Que meu esposo Acabou de gravar aqui E vocês vão entender O que eu estou falando Então foi necessário Eu passar por isso tudo No meu primeiro casamento Para restaurar Um outro casamento Porque eu não tive A maturidade De restaurar O primeiro casamento O primeiro Aí sabe o que aconteceu? Eu na minha atividade religiosa Ele se Conheceu uma pessoa Começou a me dizer Me trair de novo A segunda traição Que eu descobri E ali ele começou A se envolver E a dor da traição Foi muito grande Porque eu falei Você prometeu Que nunca mais ia me trair Aquela coisa toda Eu falei Vai embora de casa Eu coloquei ele Para fora de casa Olha só Totalmente tola Porque a dor Tomou conta de mim E a mulher Quando ela está ferida A ferida cega Totalmente Às vezes a dor É tão grande na alma Que a mulher Ela fica cega Porque a dor Fala mais alto A dor me cegou Vai embora de casa Não quero mais Não quero Para pobreira Não sei o que Me desculpa Não, não quero Não quero Não quero Você foi um covarde Isso, aquilo, aquilo Aquilo, outro Sabe? Então eu abri mão Do casamento Dei entrada no divórcio Não quero mais O orgulho imperando Sabe? E sem maturidade nenhuma Eu falei Não, não quero mais Esse casamento Olha só Abri mão Dei entrada no divórcio Nós estamos separados E hoje Ele tem um relacionamento Hoje ele é casado É a escolha Sim, escolha É a escolha do ser humano E eu não tenho vergonha De admitir Eu sei que muitas pessoas Vão ouvir eu falando isso Da minha cidade Eu não tenho vergonha De admitir isso Sou uma pessoa madura Bem resolvida Eu sei da minha identidade Em Cristo Eu sei dos processos De cura Que eu enfrentei Para estar aqui hoje Sabe? O que importa para mim hoje É o que Jesus sabe Ao meu respeito E eu não tenho vergonha Porque hoje Isso tudo que eu passei Serve de testemunho Para edificar outras vidas Sim O importante É que eu consegui Me reconstruir Mediante isso tudo Então desde a infância Olha quantos traumas vencidos Quantas coisas Eu tive que superar Não é? Eu poderia ter me entregue Uma depressão Uma crise de ansiedade Uma síndrome do pânico Um complexo de inferioridade Porque a mulher Que ela é muito traída Por um homem Ela começa a ter um complexo Não sou bonita Estou feia Ela começa a olhar para si E se menosprezar Não é? A maioria Sim Tem pessoas Mulher que é muito independente Muito Muito Psicologicamente Sim Muito dependente do marido Muito Depende para tudo Para tudo Para ser bonita Ser linda Sim Para ser uma mulher forte Tem que depender do marido E se não for marido Você é fraca Você é feia Você não consegue Mas o que as mulheres Precisam ser É dependente de Deus De mais ninguém Porque uma vez Que uma mulher Ela descobre A sua identidade em Deus Já era Você pode até se ferir Porque nós somos seres humanos E a gente vai se ferir Até Jesus voltar Só que eu não posso ficar Ferida Me feri agora Então Estou ferida Ralei aqui Mas eu vou botar remédio Eu sei qual é o remédio Entendeu? Eu sei qual é o remédio Eu vou pegar o remédio Aqui Vou passar Vou curar Essa ferida Eu não posso me ferir Ficar olhando para a ferida Ai, está doendo Está doendo Está doendo Porque aquilo ali vai criar Uma raiz de amargura Aquilo ali vai crescer dentro de você Quando você vê Você está amargurada Isso mesmo Então É assim que funciona Então eu decidi Em todas as fases da minha vida Me levantar Não deixar a dor Tomar conta de mim Foi um processo muito difícil Minha primeira separação Eu quase enfrentei uma depressão Fiquei muito mal Minhas amigas na época Me deram suporte Eu fiquei muito mal mesmo E na época Eu falei com o meu pastor Pastor Eu preciso dar um tempo Nas minhas atividades da igreja Não é que eu estou em pecado Eu estou ferida Eu estou machucada E eu tenho que parar Para tratar das minhas feridas Porque se eu não parar agora Eu vou morrer espiritualmente Porque está doendo muito E na época Não Não é tempo de você parar Você tem que continuar Porque se você parar Você vai morrer Não Olha Se for necessário Dá uma pausa Vai se abastecer Vai curar das feridas E depois você volta Entende? Porque tem gente Que continua na obra Cheia de ferida Cheia de trauma E não consegue ficar de pé Daqui a pouco Quando você vê Cadê fulano? Se desviou da igreja Porque quando precisou Tratar a ferida Não tratou Então você que está me ouvindo Nesse podcast Então Para essa câmera aqui Você que está me ouvindo Nesse podcast Se você está ferida Dá uma pausa Conversa com o seu pastor Mas não dá uma pausa E fica parada não Vai buscar o senhor Vai ler a bíblia Vai orar Faz um propósito Porque Deus vai te encher de novo Pode ter certeza Assim como ele me encheu Ele vai te encher E vai te dar força Glória a Deus Porque como eu te falei Ali na mesa Tudo isso É para o nome de Deus Ser glorificado E o poder dele Se aperfeiçoar Na nossa fraqueza Como eu disse ali Não tem como O poder de Deus Se aperfeiçoar Na alegria Não é na fraqueza E como que eu me sinto fraco Passando por processos dolorosos Quando eu acho que É o fim Estou me sentindo fraca Ali vem o poder de Deus Todas as vezes Que um ser humano Seja pastou Ou não pastou Um crente Passa por um processo Muito difícil na vida Encara como o poder de Deus Se aperfeiçoando Eu tento entender isso Bom Se eu estou passando por isso Não é porque eu estou passando Senhor Por que eu estou passando isso É para quê? É para poder de Deus Se aperfeiçoar E quando você ora Pedindo a Deus Dons espirituais Porque tem gente que ora É Eu já orei muito Você já orou? Muito Eu nunca orei Pedindo dom Começa a orar Porque Deus dá Porque eu já tenho Olha aí Eu nunca pedi Ai, já tem? Mesmo que Assim Eu não sabia que eu tinha Mas mesmo assim Eu não pedia dom Deus dá um dom Eu sempre orei pedindo Um dom Sempre falei Deus Eu sempre fui muito ousada Eu falava Deus Me usa Eu tinha medo Ah Tinha medo Tinha medo É Eu tinha medo Assim Coisas espirituais As pessoas pedem para ver Me dá um dom Eu peço Até hoje eu peço Visão espiritual Gosto muito Eu acho assim Que está preparado Porque Amo ver demônio Amo Amo expulsar demônio Amo Ai, gente Eu não sou Eu amo Gosto muito Eu amo Nunca pedi E assim O dom E nunca vou pedir Sem eu me livrar disso Porque se eu ver Se eu expulsar Eu expulso Vou lá Eu tenho um dom De expulsar Lá Estou expulsando O dom de Sonhos O dom de Visões Eu tenho Olha que lindo Nunca pedi Mas para ver É autoridade Ah, é verdade Não é dom É autoridade É unção A unção Despedaça o jugo É autor É isso É verdade Até me deu um negócio Nossa Não é dom É autoridade E existem palavras Que a gente fala Tá Tá, então E falando da libertação Na hora da libertação Existem palavras Que a gente libera No mundo espiritual Que é muito séria É Eu vou até falar Que o povo Pegar e sair Vai me Sacudir Outro dia Eu estava Tentando expulsar Um demônio De uma pessoa Aí estava Muito difícil Sabe O negócio Estava difícil O negócio Queria sair Então Assim Vou explicar Dão eu tenho De revelação De visão Mas De também Autoridade De expulsar Eu fui batizada Com o Espírito Santo Acho que com os meus 15 anos Então Depois Já comecei A ter autoridade De expulsar O demônio Que sempre Incorporava Na minha irmã Que era do mundão E vinha E dali Eu não sabia Eu não tinha noção Do que era isso Então Depois que eu expulsava Ficava aquele Nossa Que medo Tomara que Não seja demoniada De novo E toda vez Que vinha bêbada Dentro de casa Eu tinha Acho que uns 16 anos 17 Eu tinha que ir lá Deus me dava autoridade Expulsava Desde pequena Vinha pastor Não conseguia Eu lá Expulsava Só que eu ficava Com aquele Aquele trauminha Na cabeça Nossa É muito feio Sabe Eu tinha medo Porque eu não tinha Ensinamento Ali o pastor Não ensinava Bem sobre aquilo Como expulsar Até hoje é assim Nas igrejas Poucas igrejas Ensina sobre libertação Não tem É muito difícil É difícil Então naquela época Era mais assim Volte para Jesus Senão você vai para o inferno Isso Então naquela época Era assim Eu o pastor Dava aquela pregação lá Mas assim De ensinar Os jovens Sobre expulsar demônios Sobre como Viver nesse negócio Espiritual Não Então eu ficava Com aquele medo Eu não quero expulsar mais Então eu falo assim Deus não me dê Esse dom de ver De visão de ver Espírito Porque Mas o bom que o dom Você já tem Se precisar Vamos embora Se precisar Graças a Deus Deus sabe Ele sabe Sim Se precisar Você se esquiva Então você pedia E ainda pede Pedia peço até hoje Inclusive você tocou Num ponto muito importante Do testemunho da sua irmã Que você expulsava Que eu não falei Da minha mãe de criação O que? Uma parte muito forte Ela Nas madrugadas Ela me acordava De madrugada Eu era bem pequena E ela manifestava A pomba gira Ela ria Debochava Se sacudia os homens Sacudia toda Porque ela tinha Em cima da geladeira dela Um altar E ali tinha Uma coroa Dessa entidade Da pomba gira Ali tinha Um 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 xangô Ali tinha Uma vela Ali tinha Umas 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 imagens Sim Demoníacas E de madrugada E embaixo da pia Tinha garrafa de cerveja Tinha charuto Guardado em algum lugar E nas madrugadas Ela me acordava Porque morou um tempo Da nossa vida Só eu e ela Eu e ela E uma outra Sobrinha nossa Filha do meu irmão Que ela era bem menorzinha Então morava nós três Porque meus irmãos casaram Foram morar em outras casas E aí Eu já tinha o que? Já tinha uns Quinze anos Não sei Dezesseis Não lembro direito Não lembro A idade que eu tinha Sim Ela acordava de madrugada Já incorporada Manifestada E já me Quem me acordava Já não era ela Era o demônio Sim Nossa Aí me acordava Acorda Gritando minhas noites Acorda garota Garota Acorda Vem Vem logo Vem logo Senta Senta aí Para me servir Só que eu não conhecia A palavra de Deus Eu não conhecia Não sabia o que fazer Mas eu não gostava Daquilo Eu respondia a eles Dava um trabalho Isso menina Meu Deus Aí ela me acordava De madrugada E falava assim Me serve Pega aquela coroa Que está lá em cima Da geladeira Bota na minha cabeça Acende meu charuto Me dá aquela cerveja Ele falava Ele falava A entidade falava Aonde estava tudo Para mim Pega embaixo da pia Isso Pega tal lugar Aqui Pega não sei o que Ele sabe Ele sabe Ele falava tudo E aí eu falava Não vou te servir Eu falava Não quero te servir Eu não vou te servir Deixa minha mãe em paz Deixa eu dormir Eu quero dormir Aí a entidade falava Assim Ria Se você não me servir Você vai ver O que eu vou fazer com ela Aí ela na cozinha Pegava uma faca E falava Que ia cortar Os pulsos dela Se você não me servir Eu vou cortar Os pulsos dela Olha o que eu faço Mas ele não cortava Só fingia Aí eu com medo Ficava com medo Criança Ficava com medo Aí eu servia Aí servia Ficava dando Às madrugada Às vezes durava muito tempo Duas, três horas Direto Me dá mais Acende mais um pra mim E ria E eu sentada Só que ele não me deixava em paz Ele queria que eu ficasse sentada Na frente dele Olhando Olha só Tá bom Aí eu falava Você quer ficar aí Eu era muito debochada Você quer ficar aí Você fica aí Eu vou dormir Não, eu quero você sentada Na minha filha Eu quero que você me veja Eu quero ficar sentada aí Olha só E você fala Que hora e tal Tem pessoas que não tem noção Do que pede pra Deus Não tem Não tem Não tem noção De ver coisas Sabe Eu acho assim Você tem que orar Você consegue Você consegue lidar com isso Você consegue Porque não Quando eu expulsava o demônio Do corpo da minha irmã Ela queria se matar Ela se entronchava Ele no corpo dela E quebrava vidro Sem contar força terrível Ela tava grávida E queria matar Ele né Queria matar E corria E se trunchava Então é uma coisa Muito séria É muito séria Muito séria Então eu naquela idade Eu não sabia Não tinha noção Então você assim Pessoas que pedem né Dons espirituais Então você tem que Ver o que você tá pedindo Porque o mundo espiritual Gente Não é de brincadeira Não é de brincadeira É muito sério O demônio Ele não tá de brincadeira Ele quer matar mesmo Sim Ele quer destruir Então quase que eu perdi A minha irmã Nossa Por ele né Pelo satanás Quase Mas graças a Deus Jesus te capacitou E você foi um instrumento Vivo Não é? Glória a Deus Porque você já conhecia A palavra Ah sim Olha se eu conhecesse A palavra Eu sempre fui muito ousada Eu não tenho medo Das coisas Eu expulsava Aquele demônio Da minha mãe Eu expulsava Porque eu não conhecia Eu não sabia Não sabia nem Que tinha que fazer oração Eu era criada No centro de Macumba Como eu disse Eu nunca gostei Eu frequentava Mas eu nunca gostei Eu comia doce Com as entidades lá Porque eu era criança Eu queria comer doce Eu sabia lá Se fazia mal aquilo Então assim Então foi muito difícil Minha adolescência É por isso Eu passei Muitos perrengues Na madrugada Com esses demônios Que ela manifestava E eram vários Eram vários E aí Quando eu cresci Como eu te falei Comecei a me envolver Nas coisas do Senhor Eu comecei a orar Muito a Deus Pedindo ao Senhor Para me dar Autoridade E muita unção Para trabalhar Com libertação Porque eu comecei A tomar gosto Por isso Eu congreguei Numa igreja Muitos anos E lá Trabalhava muito Com libertação Então eu comecei A tomar gosto Por aquilo Eu amava Expulsar demônio Aí quando eu comecei A perceber E ver que eu conseguia Expulsar Já era Na época Eu era líder dos jovens Aí eles falavam Chama a missionária Jaqueline Para expulsar Ela gosta E eram os demônios Brabo Que se sacudia É difícil É Que faz uma força Muito grande E só que Mas o maior é Deus O maior é Ele Que nos capacita Não é? Tanto que eu pedi Pedir, pedir Dar-se Todo aquele que pede Recebe E se você pedir a Deus Dom dele Por que Ele não vai te dar? Ele dá Só que para Ele dar um dom Você tem que estar apto A receber Isso Não adianta eu pedir um dom Se eu não estou apto A receber Ele não dá Enquanto você não estiver apto Porque você está pegando Também um peso Para a sua vida Muito grande Porque você trabalhar Com libertação Expulsar um demônio A sua vida tem que estar Diante do altar Então Tem que ser Se não estiver Diante do altar Se você não tiver Uma vida de oração Uma vida de santidade Prática de jejum Você pode até Expulsar o demônio Só que Ele vai te atormentar Porque Quando você expulsa Uma entidade Ele vai A entidade que está Na vida daquela pessoa Ele vai aonde? Ele vai tentar Ir atrás de você Para trabalhar na sua vida Em alguma área E se Ele ir atrás de você E encontrar alguma legalidade Alguma brecha Ele vai conseguir Igual ao meu caso Encontrou a brecha Qual era a brecha? Não dava atenção A família Amaldiçoava o marido Estando dentro da igreja Amaldiçoava o marido Com as palavras Então Eu dava legalidade Inconscientemente Mas eu dava legalidade Para o diabo Expulsava o demônio Na igreja Só que eu dava legalidade Para ele Um dia Um demônio manifestou Numa irmã da igreja E eu fui expulsar E ele gritou na minha cara E falou assim O próprio demônio Com voz grossa Encorpada Ele falou assim Eu vou destruir O seu casamento Você não vai ficar casada Porque eu vou acabar Com o seu casamento Misericórdia É O demônio falou isso Para mim É uma área Que ele mais trabalha É na família É a família Isso aí É a família Exatamente E por isso que Como eu te falei Abri mão fácil Do meu casamento E fiquei solteira Me divorciei E passou uns meses Um tempo logo Eu conheci o Wagner E ali eu achei Que Wagner Fosse entrar na minha vida Para somar Acrescentar Que quando eu conheci Ele já contou No testemunho dele Ele estava afastado Ele estava afastado E quando eu perguntei A ele Se ele estava afastado Ele falou assim Sou ex-evangelista E eu falei Não, você não é ex-evangelista Você é evangelista Porque uma vez Consagrado Para sempre consagrado E você vai voltar A fazer o que Deus Te confiou a fazer E aí ele começou A gente começou A se conhecer Né E ali Debaixo de oração Eu fiz propósito Deus confirmou Porque assim Deus Ele não restaura Eu vou falar algo aqui Que pode até escandalizar De primeira instância Mas depois vai entender Até meu esposo Até utilizou Essa minha fala também Na entrevista dele E é uma fala Que eu falo para todo mundo Olha só Deus Ele não restaura casamento Ele restaura pessoas Para as pessoas Restaurarem o casamento Porque se ele restaurar O casamento E não restaurar a pessoa É isso mesmo Como é que o casamento Vai ficar de pé? Isso Entende? Então ele restaura a pessoa Então assim Eu não lutei Pelo meu primeiro casamento Abri mão fácil A dor foi maior E eu me casei de novo Deus me deu mais uma oportunidade Pela misericórdia Por quê? Mesmo eu sendo ferida No primeiro Eu falei para Deus Deus Meu projeto ainda É família Se não deu certo No primeiro Que esse segundo Vai ser para sempre Porque família É um projeto do Senhor Então eu vou lutar Com todas as forças Pela minha outra família Eu quero constituir Família de novo Eu quero ter um esposo Abençoado Eu quero ter uma família Abençoada E eu quero um esposo Que caminhe comigo Eu não quero mais Esposo ímpio Esposo que Não entende As coisas da igreja Que não fala a mesma língua Que eu Que não entende da palavra Eu quero alguém Que viva a palavra Alguém que vai caminhar Junto comigo Para não ser um julgo Desigual Então eu descrevi para o Senhor Como que eu queria E aí Deus me colocou Wagner no meu caminho Só que eu já Quando eu conheci Eu já sabia Que ele estava voltando Para o Evangelho Ele estava afastado Estava voltando Só que eu não sabia Que por trás Da vida dele Teria Um histórico Macabro Terrível De relacionamentos Passados Que ele já falou No testemunho dele Aqui Muito forte Um histórico De prostituição Muito grande Porque nenhum Homem que conhece Uma mulher Vai falar Oi Eu sou um ex-prostituto Ah Porque eu já traí Muitas minhas ex-mulheres Não se abre Não se abre Porque a conquistar Homem vai sempre Mostrar o melhor lado E como ele falou O testemunho dele É muito forte Porque eu posso garantir Para você ir falar Ele é um ex-narcisista E está lá no canal Está lá no canal Exatamente Porque eu Nunca se falou Nunca se ouve um tempo Que falasse tanto Sobre narcisista Como os tempos de hoje E aí eu comecei A me relacionar com ele A gente noivou A gente casou E ali eu comecei A perceber Alguns comportamentos Estranhos E aí ele começou A voltar para o evangelho Eu comecei A caminhar com ele Vamos ler bíblia Vamos orar Vamos para a monte Vamos para a igreja Você é pregador Você tem que pregar E ali E ele começou Voltou a pregar Começou a buscar Começou a se levantar Só que ele teve Umas quedas Ele caiu Algumas vezes E aí começou Um processo Muito difícil Na minha vida O pior Vou te falar De todo o testemunho Que eu contei Para vocês até agora O pior processo Que eu já passei Na minha vida Não foi a minha infância Dolorida Não foi O meu filho Que nasceu quase morto Não foi do meu escasamento Eu não vou ser hipócrita Porque Deus conhece O meu coração E eu até já conversei Isso com ele É porque Deus Ele não explica O que a gente vai passar Porque se Deus explicar A gente desiste E abre mão Então como eu fui muito tola No primeiro casamento E não lutei Jesus falou assim Ah é Vou te pegar No meio da curva Vou te ensinar A ser uma esposa sábia Vou te ensinar A ser uma mulher Sábia Vou te ensinar A cuidar do seu marido Como uma mulher De Deus Cuida Vou te ensinar A cuidar da tua casa A limpar A zelar Só que de uma forma diferente Olha só que terrível Aí o poder de Deus Se aperfeiçoou na fraqueza Aí começou um grande processo Na minha vida E ali Foram descobertas Ele tentou se firmar Algumas vezes Se firmou Se levantou A gente ia para o monte Orava E ali A gente passou por uma fase Muito difícil Que eu estou abrindo aqui agora Ele já abriu também No testemunho dele Que ninguém sabe E vocês foram os primeiros A saberem Ele era um narcisista Literalmente Agressão verbal Algumas vezes Agressão física Sabe E eu poderia ter desistido Porque Eu tiro por mim Se uma mulher Chegar para mim E fala Que Ela é agredida Fisicamente Eu falo para ela Procura a polícia Separa desse homem Não é Porque Amanhã ela pode ser vítima Não tem o que fazer Agressão Não tem o que maquiar Sabe Mas o engraçado Que eu tentei sair Várias vezes Só que assim Deixando bem claro Aqui no canal Foram mais agressões Verbais Então a agressão Verbal Ela se torna até Pior Muitas das vezes Até Do que a física Porque tantas palavras Porque você é maluca Você é isso Tanta palavra maldita E o homem narcisista Ele sempre acha Que ele está certo E a mulher está errada Ele arma Uma situação ali Para botar a mulher Como errada E se a mulher Não estiver muito firme Em Deus Ela acha que ela está Errada realmente Como você falou Dói mais Aqui no coração Porque Entra no coração Porque a dor física Passa Isso E no coração Está lá Isso Exatamente São palavras Que a gente fica Ruminando Fica remoendo E aquilo vai crescendo Dentro da gente Nossa Foi um processo terrível Sabe E compartilhei Com algumas poucas amizades E todo mundo na época Larga Sai fora Não Você não merece isso Você já passou Um processo De casamento E eu falei Nossa Eu quero largar ele Mas eu não sei O que acontece E eu comecei a orar Deus Deus Se isso for dependência Emocional Que o Senhor Arranca isso de mim Tira as camas dos meus olhos Mas se for um propósito Um projeto seu Me ajuda a conviver com isso Me dá força Para aturar isso E ali Nós nos separamos Por duas Três vezes Três vezes Três vezes Nos separamos Nós estamos juntos Há quatro anos E olha só Tudo tão Tudo tão intenso Tudo tão turbulento Só que aquilo ali Era um tratamento de Deus 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 estava me ensinando A lutar Por um casamento Olha só Por que? Deus falou assim Eu quero que você Ensine outras mulheres A lutarem Por seus casamentos Porque a luta Não é contra o marido A luta é contra os demônios Que estão agindo Por trás do marido E se as mulheres Usarem as armas certas De oração As armas certas De guerra Elas vão colocar Esses demônios Para correr E meu nome vai ser glorificado Você é minha serva Você tem um chamado Muito grande Que eu te confiei Nas suas mãos Agora você tem Que colocar esse chamado Em prática Não na rua Para os outros Mas dentro de casa E eu não queria pagar Preço de oração No primeiro Abrir mão fácil Nossa E aí Com ele Foi um processo terrível Descobri muitas traições Sabe Como ele falou Ele era um prostituto Do altar Ele pregava a palavra O fogo descia E ele pegava a oferta Ele descia da igreja E ele pagava um prostíbulo Você está com prostituta Sabe Ele contou isso No testemunho dele E isso tudo Eu descobria Tudo Mas você descobriu Mas ele fazendo isso Com você Ou antes de você Ele já fazia isso Antes de mim Só que eu não sabia Eu descobri comigo E aí eu perguntava a ele Quando eu comecei a descobrir Você já fez isso Com as outras Ele falava Não Não Só com você Que é assim Que eu nunca fiz isso Com nenhuma delas Ele não admitia Por quê Precisava de libertação Sabe Brincava com o nome de Deus E aí Hoje Para ele vir aqui E contar Hoje em dia Ele contou aqui Que ele fazia isso Com os outros relacionamentos Eu sou o segundo casamento dele também A primeira Ele casou novo Ele também Fazia a mesma coisa Que ele fazia comigo Então Ele começava a ocultar as coisas Só que Deus Me mostrava tudo Gente Mulher que ora Não tem jeito Deus mostra em sonho Deus dá visão Deus mostra tudo Eu vasculhava O telefone dele Vasculhava a roupa Tudo E eu sempre encontrava Alguma coisa Sempre encontrava Alguma pista E eu falava assim Para ele Você estava onde? Estava fazendo o quê? Eu vi isso aqui na sua roupa Eu vi isso aqui no seu telefone E aí ele falava Você está doente da cabeça? Começava a me agredir verbalmente Pare de ser maluca Pare de ser doente mental Mulher maluca Só desgraçada Não sei o quê Era assim E aí eu falava Meu Deus De novo O que eu estou fazendo Eu vou me separar desse homem E eu não conseguia E aí Como eu falei Consegui me separar A primeira vez Falei Teve um dia Que a gente brigou feio Falei Vai embora da sua casa Volta para o Rio Vai embora Não quero mais Não quero E detalhe Isso tudo acontecendo Nos bastidores E as pessoas Olhando Que a gente Era muito de postar foto E as pessoas olhando E aí Todo mundo falando Sabe o quê? Que casamento abençoado Deus te abençoou Deus te deu Um homem de Deus Eu vi isso das pessoas Eu sorria Amém Eu tenho uma amiga Que ela falava Amiga Deus te abençoou muito Deus te deu Um pregador da palavra Um homem de Deus Só que tem coisas Que a gente passa Na nossa vida Que tem que ter O momento certo De contar Não posso contar Em qualquer momento Em qualquer hora Hoje Para a honra e glória Do nome do Senhor Jesus Esse processo Foi vencido Passou Para eu falar Que hoje É porque eu estou curada E a gente só consegue Falar daquilo Que a gente foi curada Porque quando a gente Não é curada Não adianta que não sai E a gente começa a chorar Então você Separou dele Por traição Por traição Três vezes Você separou dele Por causa de traição E aí Como ele contou Aí descobriu Outras traições Foram várias vezes Até com uma Missionária Da casa do Senhor Sabe Tinha uma missionária Que era da igreja Tudo mais casada E aí Ele via Ele contou No testemunho dele Ele via Nas mulheres Uma oportunidade De se achegar Porque O espírito De prostituição Que habitava nele Detectava o espírito De prostituição Na outra mulher Sendo da igreja Ou não Aí ele ia Para a igreja Olhava E começava A puxar assunto Com a pessoa Se rolasse Vamos marcar Vamos sair A mulher sendo casada Ou não E ele não satisfeito Procurava Tanto prostituta Quanto da igreja E aí teve Que a última vez Que nós nos separamos Eu descobri Deus trouxe à tona Tudo Uma missionária Da casa do Senhor Por isso que eu falo Igrejas Vocês que Convidam pessoas Para pregar Para ministrar A missionária tal É profeta E essa mulher Que ele se relacionou Na época Ela sapateava Ela rodava Ela entregava A profecia Era um vaso Inclusive Quando ele foi pregar Na igreja dela Eu fui junto com ele Ela me entregou a profecia Só que Eu oro a Deus Sempre para me abrir Meu discernimento espiritual E Deus abriu Minha visão espiritual E é difícil Eu olho assim Deus me mostra A nudez da pessoa E nesse dia Que eu fui nessa igreja Já olhei para essa pessoa Eu falei Tem um espírito aí De prostituição Não está legal Tem alguma coisa errada Nessa mulher E aí Dito e feito Envolveu O espírito habitava nele Habitava nela Se envolver A mulher casada E eu descobri Foi a mesma vez Que nós nos separamos E como você descobriu? Descobri por mensagem De telefone Só que ele apagou Na época Só que a conversa Estava lá E eu fui contestar Ele Não é nada não Foi um cartaz Da igreja dela Da festividade Que ela me mandou Não sei o que Eu não Não sei o que Ele não Está maluca Não sei o que Só que houve o processo Que Deus colocou ele Atrás das grades Ele contou No testemunho dele Ele ficou 12 dias preso E por conta desse processo Quando ele saiu da prisão Quando ele chegou em casa Primeira coisa que ele fez Senta aí na cama Que eu vou te contar tudo agora Aí ele foi e contou Porque ele foi preso 12 dias na cadeia Então quem quiser saber Assiste o testemunho dele Completo Que lá ele vai explicar Os detalhes da prisão Foi algo que Deus projetou Para travar ele Para paralisar ele Porque ele estava usando De uma situação Para capturar Mulheres Meu Deus E se prostituir E aí quando ele foi solto Da prisão A primeira coisa Que ele falou foi Senta aí Vamos conversar Vou te contar tudo Tudo que você quiser saber Você pode me perguntar Ele falou Eu fiz tanta coisa Que eu estou falando sério Para você Eu não lembro de tudo Porque foi muita coisa Mas no testemunho dele Ele conta 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 E aí ele me contou tudo Eu fiquei assim Está vendo Então essa pessoa Que eu desconfiei Que eu vi no seu telefone Que eu perguntei Se você estava conversando com ela Você falou que eu era maluca Que isso Que aquilo ali Aí ele falou Sim Saí com ela Nossa Aquilo ali Veio assim Sim Eu falei Senhor E assim Muitas mulheres Podem olhar para mim Pegar Gente Lembrando que isso tudo É passado Igual o Rafael falou Isso tudo ficou no passado Isso hoje é um testemunho Mas pessoas Que passam por isso Então esse testemunho Vai servir Sim De cura De pessoas que vão assistir Que vão aprender Sim A não A largar o seu casamento Assim de mão beijada Isso Isso aí Exatamente Porque quando a mulher ora Ela bota o joelho no chão Já era Isso Engraçado que um Olha gente Um dia antes dele ser preso Eu ajoelhei A gente estava separado Quando ele foi preso Viu? Tá Eu ajoelhei na cama E eu falei Eu falei chorando com Deus Falei Senhor Pesa a mão Eu falei Eu falei Pesa a mão sobre ele Mas só Para ele entender Que o Senhor tem um chamado Na vida dele Que ele tem família Para esse demônio Que está agindo na vida dele Eu falei Deus Faz alguma coisa E eu usei essas palavras assim Se for necessário Tirar o carro dele Que o Senhor tire o carro dele Mas para ele De alguma maneira Eu falei isso Um dia à noite Numa terça-feira à noite Quando foi quarta-feira à tarde Ele foi preso E levaram o carro É É Eu orei exatamente assim Falei Senhor Para ele E aí O telefone dele veio parar Nas minhas mãos Quando ele foi preso E ali eu descobri Muita coisa No telefone dele Porque a gente estava separado Então ele estava aloprado E aí Quando a gente voltou Eu Eu chorei Eu chorei com Deus Eu falei Senhor Eu não tenho mais Que aceitar esse homem Eu lutei muito Eu não ia mais aceitar Só que Deus Sabe Se apostou de mim De uma tal maneira Eu senti lá no fundo Da minha alma Deus falando assim Calma 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 Dá mais uma chance Para ele E eu falei Meu Deus Que isso Se esse homem voltar Para casa E continuar sendo Aquele homem que ele era Eu vou morrer depressiva Vou Vai acontecer alguma coisa Porque os meus filhos Presenciavam muitas brigas Entende? E eu sempre Como ele falou No testemunho dele Eu Eu sempre Eu sou uma mãe Muito mãezona Eu sou muito parceira Eu faço tudo Pelos meus filhos Tudo eu converso Tudo eu explico Eu falo sobre o mundo espiritual Eu ensino a orar Eu falo um monte de coisa Né? E Eu dou todo amor Eu falo que eu amo A mãe ama Abraço Então Nesse processo todo Com ele Deus me deu uma sabedoria Tão extraordinária Para cuidar dele Para zelar por ele Que é surreal Que eu não tive Em outro casamento Olha que loucura E ele me maltratava Com palavras Só que Ao mesmo tempo Deus me mostrava O Wagner Bom Porque ele é uma pessoa Espetacular Ele tem um coração Maravilhoso E Eu conseguia Porque assim Quando o demônio Entra na vida da pessoa Ele deturpa As características Da pessoa Não é? Dá uma agressividade Que a pessoa não tinha Muda a forma Da pessoa falar A forma que a pessoa olha A pessoa fica mais malandra Se tem o espírito Da malandragem Né? Então É muita E ele tinha O espírito da malandragem O demônio do malandro A bomba gira Tudo agia na vida dele Sabe? Tudo agia E Deus me mostrava Os demônios certinho Que agiam na vida dele Aí eu orava Expulsando esses demônios Mais longe dele E ele ficava bem E aí depois Aí tem horas que eu cansava Quer saber de uma coisa? Tô cansada Quero mais orar não Aí voltava tudo de novo É Deus Ezequiel Profetiza nesse bar Você não pode ficar quieto Você tem que continuar Profetizando Ai meu Deus do céu E aí fui Embaixo de muita guerra E pra honra e glória do Senhor Ele voltou pra casa Foi solto Confessou tudo Porque a Bíblia fala Que aquele que confessa Abandona Os seus pecados Alcança a misericórdia de Deus Mas aquele que encobre As suas transgressões Nunca prosperará Então ele encobria As transgressões Porque já não era nem mais pecado Virou iniquidade O que ele fazia Porque iniquidade É quando você sabe Que tá errado E você comete pecados Repetitivos Excessivos Vira iniquidade Não tinha um temor mais Mas não Nada, nada, nada Só que nesse meio tempo Eram altos e baixos Ele ficava assim Ficava bem Ficava assim Ficava bem Só que eu posso dizer pra você Que ninguém tem o poder De julgar alguém Se não aquela pessoa Que convive debaixo Do mesmo teto Hoje eu olho pra ele Eu vejo Um olhar diferente Eu vejo uma postura diferente Dentro de quatro anos Que a gente tá junto Eu nunca Na minha vida Nunca Eu vi Esse homem Do jeito que eu vejo hoje Assim O olhar dele Tá diferente Tá mais calmo Com uma paciência Porque mulher fala Né Mulher por si Ela fala Ela pega no pé Ela reclama Né É a mulher Umas mais Outras menos Mas mulher é assim E hoje em dia Ele tem mais paciência Ele Você é meu amor Ah não sei o que Ele demonstra hoje Com as atitudes Que me ama Não com palavras Porque antigamente Era com palavra Mas foi um processo Você Assim Perdoar Assim Ter A confiar A confiança Né Eu falo a confiança Porque perdoar É uma coisa Exatamente Perdoar é uma coisa E confiar É outra É outra Totalmente Diferente Mas sabe o que acontece Quando você passa Quando você passa Pela mesma dor Várias vezes Você se torna mais forte E quando ela vem de novo Você não sente tanta pancada Por exemplo Meu primeiro casamento A primeira traição Nossa Eu demorei muito A confiar Não confiava Não Demorei muito Porque foi a primeira vez Era tudo muito novo E eu não estava Fortalecida no Senhor Né Então eu demorei muito A confiar Demorou muito E quando eu verdadeiramente Consegui voltar a confiar Houve a traição de novo Né Por isso que eu Me separei Mas o caso dele É tudo É tudo tão de Deus Assim De verdade É tudo tão de Deus Que até A confiança Por incrível que pareça Já Assim Hoje eu confio nele Hoje eu sei que se Ele for sair Para algum lugar Eu sei que ele não vai fazer besteira Por quê? Por quê? Porque hoje eu vejo Que ele tem temor a Deus Sabe Porque assim A maior aliança Que o homem tem que valorizar Não é com esposa E com esposo Primeiramente é com Deus Então a aliança dele Antes comigo A fidelidade dele Antes de me dar a fidelidade Para mim A fidelidade dele Tem que ser de Deus Ele tem que amar a Deus Ser fiel a Deus Acima Depois a esposa Então um homem Que não consegue ser fiel a Deus Não ama a Deus Não vai ser fiel a sua esposa E hoje eu vejo Um brilho diferente Um olhar diferente A forma que fala Diferente Os meus filhos O meu filho Miguel Odiava ele Não gostava dele De jeito nenhum Não gostava Muitas brigas Hoje em dia Meu filho gosta dele Ama ele Toda hora Tio Cartinha Tio 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 Chega a ser chato Né amor Ele está aqui ouvindo Eu falo Chega a ser chato Porque fica em cima Sim E Aí mostra as intimidades Para ele Tio Me ajuda com isso aqui Olha só que bonitinho Né bonitinho Quantos anos Doze O Miguel é o bebê prematuro Perdão Não Você já falou que é doze Isso O Miguel é o bebê prematuro Tinha esquecido Que você tem um menino E uma menina Isso A Laura tem dez anos É pré-adolescente Ele já é pré-adolescente É pré-adolescente O Miguel tem doze E a Laura tem dez Só que a Laura é maior que o Miguel É um ano e meio de diferença Sim E aí no caso Hoje Hoje Para mim Ver O meu filho Se dando bem com ele Nossa Para mim é muito gratificante É tudo que eu mais queria Na minha vida Sabe Então eu posso dizer para você Que Deus verdadeiramente Ouve oração Cumpre promessa É só a gente persistir Então o mesmo recado Que ele deixou No testemunho dele Eu deixo aqui também Você mulher Né Homem Que está lutando pelo seu casamento Não desista Continua Não desista da sua família Da sua casa Hoje eu posso Hoje eu posso dizer isso Com propriedade Porque eu desisti Na primeira Ficou bem claro Mas Deus me deu a oportunidade De lutar E conquistar E restaurar A segunda vez E se cumpriu aquela palavra Que diz que a vitória Né Da segunda casa É maior Vai ser maior Do que da primeira Então realmente Se cumpriu a palavra Foi maior do que a primeira Por quê? O testemunho Foi mais forte Foi maior E o nome do Senhor Está sendo glorificado Porque hoje A gente faz a obra juntos Ele é meu parceiro Parceirão Assim Vou te dizer Que hoje Ele me completa De verdade Glória a Deus É chato Pra caramba Né Quem implica Ele é implicante Ele é muito brincalhão Sabe Muito brincalhão Muita gente boa De verdade Então assim Eu creio Eu creio Que Deus faz E Deus restaurou A identidade dele Restaurou por inteiro Restaurou por inteiro Isso Por inteiro Porque é engraçado Que mediante esse processo Todo Eu olhava pra ele Vi uma ação demoníaca Muito forte Mas eu conseguia também Enxergar O homem bom Que estava por trás Daquilo tudo Eu olhava pra ele Não Ele não é essa pessoa Tem demônio agindo Por trás disso Ele é uma pessoa boa Eu percebi Pelos detalhes Quando você Casou com ele Você não via Nada disso Quando ele veio Pra minha vida Era uma benção Ele era a benção Mas ele era O semblante Ele era carregado E eu não percebia Você acredita Que Deus me cegou Me cegou Eu falei pra ele Gente Deus me cegou Literalmente Por quê? Porque Deus precisava Alcançar a vida dele A gente se conheceu Através de um site De relacionamento E eu comecei A falar de Jesus Pra ele Então Ele falou Do testemunho dele Uma coisa muito interessante Que Quem quiser assistir Vai lá E assiste o dele No canal do Crente Podcast Isso aí Pastor Wagner Moraes Eu fui uma isca De Deus Pra ele Ele não era evangélico Você começou a pregar Pra ele Ele era evangélico Isso Perdão Ele era Ele se desviou Se afastou Isso aí Isso aí Porque assim Você pegou ele A gente desiste de Deus A gente desiste de Deus A gente desiste de Deus Tão fácil E Deus nunca desiste De nós Deus é maravilhoso Ele é incrível E hoje Deus que testemunho Glória a Deus Deus é bom Que chegue muitas mulheres Que precisam Do testemunho Nome de Jesus Sim Que precisaram de ajuda Seja de cura De cura também Que muitas mulheres Precisa ser curada Sim Muitas Muitas Você foi bastante ferida Muito Muito Umas feridas assim Que as vezes eu olhava Para dentro de mim Eu falava assim Eu vou morrer Eu falava Eu vou morrer Porque está doendo muito Uma dor na alma Terrível Eu sentia uma dor Na alma muito grande E eu não contava Para ninguém Eu só orava E sempre Sorriso no rosto Sorriso no rosto Aconselhando Pastora Faz uma oração E o zap bombando Pastora Estou com problema No meu casamento Faz uma oração E eu com o mesmo problema Eu falei Meu Deus Ele coja Meu Deus do céu Meu Deus É E Deus agia 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 Pois é Deus curou as minhas feridas Vou te falar Ele me deu estratégia E você Mulher de Deus Que me ouve Peça a Deus estratégia Porque Deus dá Deus dá estratégia certa Sim Deus sabe como faz Como trabalha Glória a Deus A Ele toda honra Toda glória Testemunho forte Amém Edificante Glória a Deus Glória a Deus Jaqueline Eu vou Pastora Jaqueline Imagino Faça uma oração Amém Amém Glória a Deus Soberano Deus Eterno Pai Deus nós queremos Te agradecer Nessa hora Por essa rica oportunidade Nós queremos Exaltar o teu nome Engrandecer o teu nome Muito obrigada Senhor Por essas vidas Que aqui estão Continua nos guardando Nos protegendo Nos livrando Nos livrando de todo mal Blinda a nossa casa Nossa família Blinda a mente Dessa mulher Desse homem Que ouve Essa oração Alcança aqui Neste canal Senhor Cada família Representada Joga por terra Joga por terra Nessa hora Toda enfermidade espiritual Deus joga por terra Todos os planos Malignos Pai Em nome de Jesus Traz de volta Os sonhos Os projetos A essência A essência que perdido Foi com o tempo Pai Restaura Corações Aqui Que haja Muitos testemunhos Como esse Para que teu nome Seja glorificado E enaltecido Em nome De Jesus Ó Pai Guarda Senhor Essa família Jamilio Rafael Guarda Filhinha deles Ó Pai Blinda Senhor Essa família Proteja eles Embaixo da tua mão Forte Assim eu oro Pai Para que esse canal Seja muito maior Cresça muito mais E alcance o número De vidas E que vidas Sejam transformadas Através da tua palavra Pai E através dos processos Vencidos Assim eu oro Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Aleluia Pastora Jaqueline Eu quero agradecer Amém Eu que agradeço Doze horas de viagem Para chegar aqui Com seu esposo Doze horas Oh meu Deus Mas valeu a pena Mas chegou Cheguei Glória a Deus Achei que eu não fosse Conseguir chegar Mas Deus preparou Não Mas Deus quando prepara Não tem quem impeça Não tem demônio Que levante Não Ele cai Cai E Deus é poderoso Amém E hoje você está aqui Glória a Deus Que Deus abençoe A sua família Amém A sua casa Em nome de Jesus Amém E é isso Eu vou me encerrar aqui É tão bom Você se sente Como estivesse em casa É verdade É confortante Sim Foi mais tranquilo Do que eu pensei Glória a Deus Mas glória a Deus Amém Glória a Deus Amém E eu quero agradecer Você que Ficou Eu quero agradecer Você que ficou Até escutando Assistindo Que Deus abençoe E você não é inscrito Ainda no canal Se inscreve Compartilha Ativa o sininho Comenta o que você Está achando Desses testemunhos Maravilhosos Impactantes Poderosos Que Deus fez E Deus ainda faz Amém E eu espero você Até o próximo episódio Do Crente Podcast Amém R Lens Produtora